Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá. O Brasil começou o ano com uma explosão de violência nos presídios, onde mais de 130 mortes violentas chocaram a população. A crise reacendeu o debate sobre os problemas do sistema penitenciário. Mas depois de três meses, as iniciativas para mudar esse quadro ainda não estão claras. Os deputados Lincoln Portela, do PRB de Minas Gerais, e Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará, conversam sobre o tema aqui no Câmara Debate. Eu sou Daniela André e este é um programa da rádio e da TV Câmara. Deputados, bem-vindo ao Câmara Debate. Eu começo perguntando ao deputado Lincoln Portela. A Câmara entrou no debate, realizou uma comissão geral sobre esse tema. O que o senhor aponta como destaques desse debate na comissão geral? O mais importante, Daniela Edmilson, que bom estarmos juntos aqui. Mas o mais importante foi o fato de colocarmos a TV Câmara por três horas seguidas para tratar do sistema prisional, sistema penitenciário brasileiro, porque quem entende do sistema penitenciário brasileiro são os agentes penitenciários. Eles é quem trabalham com isso, eles que estão lá. Claro que todos nós trabalhamos, o Ministério Público trabalha com a Finco, a magistratura também, e vários parlamentares. Mas quem está lá dentro, no dia a dia, quem está lá dia e outurnamente, são os agentes penitenciários. E a nossa intenção foi conscientizar a casa e conscientizar o Brasil sobre a necessidade da criação da polícia penal, que é a aprovação da PEC 308, para que eles tenham a dignidade necessária para cuidarem dos presos e até da ressocialização dos mesmos. Deputado Edmilson Rodrigues, o senhor concorda, a transformação da categoria de agente penitenciário em polícia penal pode contribuir para um movimento de melhoria nas penitenciárias? Obrigado, Daniela. Prazer, Nico, porque é uma referência nesse debate, uma referência parlamentar. Eu concordo integralmente com o deputado. Primeiro, a reunião foi muito importante. Eu não pude participar diretamente, por outros compromissos, mas acompanhei, e realmente de uma riqueza enorme. Mas acho que o fundamental é criarmos todas as condições para agilizar a aprovação da PEC. E criar a carreira, profissionalizar definitivamente, criando perspectiva profissional para esses profissionais que são da área da segurança e que devem exercer o poder de polícia. E que, ao mesmo tempo, tem toda uma preparação profissional necessária que, se se configura como polícia judiciária, o Estado criará as condições nas próprias academias de treiná-los. O que ocorre hoje, o caso do meu Estado Parálico, mais de 90% dos servidores são temporários. São chamados contratados. Contratados. Aí, como a lei permite que fique um ano, no máximo dois, com a prorrogação, como é que você coloca alguém que nunca trabalhou numa penitenciária, no momento em que todos sabemos das penitenciárias brasileiras, regras gerais estão tomadas pelas facções criminosas, como o PCC e outros grupos que se estruturaram no país todo. Então, profissionalizar essa categoria é fundamental. Eu acho que a Câmara e o Congresso Nacional têm essa dívida com o Brasil e com esses trabalhadores que arriscam a vida e que, muitas vezes, são alvo no momento de conflito dentro das penitenciárias, acabam se tornando reféns porque são presas fáceis. E mais, muitos, no cumprimento da sua atividade profissional, são vítimas após a soltura ou a fuga de um criminoso. Daí que eles são fundamentais para a própria humanização do sistema. Se você quer boa educação, tem que ter professores bem formados. Se você quer uma boa polícia federal, contrate policiais sem nenhuma formação, não sabe pegar numa arma, não sabe fazer uma investigação, como vamos ter um resultado positivo. Não teremos. Em nenhuma área, nem na medicina, nem na área da segurança, nem na área da educação, nem na área do jornalismo. As pessoas têm que ser preparadas tecnicamente e têm que ter um compromisso ético, que a profissão exige quando a carreira está estabelecida. Eu acho que esse é o desafio. E a reunião realizada, sob o comando do deputado Lincoln Portela, ela cumpriu esse papel. Debateu com a sociedade, acho que outros debates serão necessários, mas já está criado um clima para que a população entenda. É necessário humanizar o cárcere, realmente reintegrar aqueles que cometeram e pagaram pelo crime que cometeu, reintegrá-la à sociedade, garantindo-lhe trabalho desde o período prisional. E para isso temos que ter assistência jurídica, para eles, defensoria pública, uma boa administração, o que não será feita, no entanto, sem agentes prisionais transformados a essa qualidade de polícia. Deputado Lincoln Portela, o deputado Edmilson Rodrigues falou sobre essa mudança da categoria, uma criação de uma carreira da polícia penal. Existe uma proposta de emenda constitucional na Câmara, estabelecendo essa carreira. Como fica a formação e os impactos disso? A gente tem estrutura nos estados para a formação dessas pessoas? Daniela, nós temos um sério problema no Brasil. Segurança pública não é política de Estado, é política de governos. Isso é um caos completo. Eu estive com o ministro da Justiça ontem, Eosmar Serraglio, e juntamente com alguns agentes penitenciários, Fenaspem, Sindasp, Amasp, algumas pessoas estiveram lá. E falando exatamente sobre essa questão. Maranhão, se nós não dermos a dignidade decente, ou, perdão, a dignidade, para que decentemente eles possam fazer o trabalho, nós teremos sérios problemas. Não tendo política de Estado, cada Estado brasileiro fará um trabalho. Por exemplo, Maranhão fez um excelente trabalho. Maranhão está fazendo um trabalho muito bom com os agentes penitenciários, inclusive na carreira. Mas nós temos Estados, Minas Gerais, por exemplo, que está conseguindo conter as rebeliões, um excelente trabalho, mas nós temos ali uma média de 9 mil agentes penitenciários contratados e 9 mil efetivos. Esses contratados que estão lá, por exemplo, há 10 anos no sistema, com 42 anos de idade, vem os efetivos agora da turma de 2013, que o governo está fazendo esse trabalho com eles, e eles são simplesmente demitidos. Ora, estão no sistema há 12 anos, têm expertise, têm competência. É preciso fazer uma prova de títulos com eles. Em cada Estado nós temos um problema desses. Por exemplo, em São Paulo não temos o problema de contratados, mas em Minas Gerais temos. Então, o que acontece? O que nós vamos fazer com esse cidadão, com esse profissional de segurança pública, de fato, não de direito, mas que ficou 12 anos no sistema e agora com 42 anos é mandado embora sem mercado de trabalho para ele. Ficha limpa. Isso que é importante. Com ficha limpa. É mandado embora, vai ser o quê? Quem vai contratá-lo? Vigilantes. Os vigilantes vão contratá-los com 42 anos, algum, para serem vigilantes? Mas, no caso do deputado, eles seriam contratados sem marginalidade. Correm o risco de ir para marginalidade. Permite o diálogo. Claro. É possível fazer o concurso com a prova de títulos. Mas considerar como título. Essa experiência. E se já tem uma experiência em Belém, quando eu era sindicalista, nós conseguimos, junto a um prefeito, estabelecer que aqueles professores tinham 10, 15, 20 anos, eles tinham uma pontuação, era uma vantagem. Era um título, digamos assim. É preciso fazer isso. Não perder o potencial de trabalho, mas não abrirmos mais espaço para contratados. Você pega, às vezes, um contratado, ele faz um treinamento, dependendo do estado, de um mês. Não tem, às vezes, até um nível cultural adequado, dependendo do estado. E ele vai ficar lá à margem da própria criminalidade. Então, ele não terá a condição até psicológica para isso. É preciso parar com as contratações, realizar os concursos, e que, de preferência, daqui para frente, de nível superior, em nível superior. Ali, como me permite o diálogo, Daniela, que a tua pergunta está respondida, mas tem um aspecto que eu acho que ela também te interessa, que é em relação, se há condição de formá-los, todos os estados, Daniela, têm academia para a formação dos policiais militares e civis. Nenhum investigador, nenhum delegado, faz concurso e começa a exercer o seu cargo. Ele faz uma academia por meses. Policiais federais, a mesma coisa. Seis meses. É, fez meses. Policiais militares também. Não é só para aprender a atirar. Isso também é parte, o domínio das técnicas com os armamentos. Mas é o trabalho de inteligência, a situação de conflitos, a negociação com o sequestrador. Enfim, são várias especialidades. E uma das bases é a base constitucional e legal, geral. Quais são as leis, além da Constituição? Elas são direitos humanos. O camarada pode, no exercício da profissão, torturar, ele tem que saber que isso é um crime. Essa formação tem uma doutrina, tem uma filosofia. Ela é importante. E os estados estão estruturados. Mas convênios com as universidades também são possíveis. Isso é muito fácil de fazer. E outra coisa, quase todos os estados têm as escolas de governo que já ministram cursos de aperfeiçoamento, pós-graduação, para os servidores em geral. Então, basta estabelecer com base em estados que já têm experiências e já têm carreira estabelecida, como é o caso de São Paulo, Santa Catarina, que é, na minha avaliação, na CPI do sistema penitenciário, presidida pelo Fraga, a experiência mais bonita. Não tem preso que não trabalhe. Você está usando um celular, não, mas um telefone, e diz qual é essa marca produzida dentro da cadeia. Você compra flores, faz um buquê, dia das namoradas, dia das mães, e os presos estão trabalhando numa atividade produtiva. E o agente penitenciário é fundamental para isso. Bicicletas de luxo que você vê as pessoas de classe média, produzidas lá. É exploração do trabalho do preso? Não. É um contrato em que ele, a família dele, recebem condições de viver dignamente. Esse cidadão, dificilmente, se ele estuda e trabalha, dificilmente, ao sair da prisão, ele vai voltar ao mundo do crime, porque foram dadas as condições. E eu estou falando aqui, Santa Catarina me emocionou muito as visitas que eu fiz, tanto na capital, quanto no interior, as penitenciárias. A possibilidade de ver no Brasil a humanização, inclusive uma capacidade enorme de evitar que os grupos organizados controlem as penitenciárias de Santa Catarina. Isso é um dado importante. Porque você tem em estados contíguos, fronteiriços como o Paraná, para viver uma situação de falta de controle. Então, é possível avançar. com a profissionalização. Perdão, só no diálogo. É por isso que a política de segurança pública tem que ser política de Estado. Você vê estados indo muito bem quando outros estados vão mal. Outros governos fazem um mau trabalho. Se for política de Estado, aí a situação é outra. Aproveitando as boas experiências. Exatamente. Completamente diferente. O Brasil não tem isso como segurança pública. A política de segurança pública, ela não cabe no contexto do Estado devidamente. Criou-se agora o Ministério da Segurança Pública dentro do Ministério da Justiça para inglês ver. Para inglês ver. Para poder satisfazer alguns parlamentares que cobravam isso. Mas não é ter o título. Porque não adianta mudar o rótulo e a essência. Continuar a mesma. Temos que mudar a essência da coisa da segurança pública no Brasil. Deputados, eu vou fazer um pequeno intervalo e a gente continua a conversa. Nós estamos ouvindo os deputados Lincoln Portela do PRB de Minas Gerais e Edmilson Rodrigues do PSOL do Pará. O tema é sistema penitenciário. Continue conosco. Boa. Câmara Debate está de volta. Hoje nós estamos conversando sobre sistema penitenciário com os deputados Lincoln Portela do PRB de Minas Gerais e Edmilson Rodrigues do PSOL do Pará. Deputado Lincoln, antes de encerrarmos o bloco anterior, a gente falava da formação que poderia ser feita na estrutura que já existe. Agora, essa carreira de polícia penal, ela seria unificada, federal ou teria as polícias estaduais e o custo dessa mudança? Não. Por exemplo, a PEC 308 não gera nenhum impacto financeiro porque você aproveita todo o sistema já colocado. Os estados têm a responsabilidade devida, para se ter uma ideia, nós temos hoje uma média de pelo menos 110 mil agentes penitenciários. Então, já estão colocados, já estão executando o trabalho. O que nós precisamos é deixá-los armados porque vários deles trabalham desarmados, vários deles vão para casa desarmados com os uniformes escondidos. É um negócio muito difícil. Por exemplo, todas as polícias desembocam no agente penitenciário, a polícia civil, a polícia federal, a polícia rodoviária federal, a polícia militar. seriam unificadas as regras. Exatamente, simplesmente as regras e eles não são polícia. Então, é fundamental resolver essa questão. A PEC 308 não gera nenhum impacto financeiro. Já passou pelo Ministério que é afeto a isso, não tem nenhum problema. Então, o nosso Ministério do Planejamento, o MPlog, nós não temos nenhum problema nesse contexto. Há quem diga que a FET não afeta em nada. Nós vamos regulamentar uma coisa que está sem regulamentação, sem dignidade. O agente penitenciário está sendo considerado, por exemplo, agora, Edmilson, me desculpe, nós tivemos essa crise do sistema penitenciário brasileiro, sistema prisional, alguns dizem carcerário, não é o correto. Mas veja bem, o que acontece? Com essa crise, várias pessoas, com expertise em não sei o que, falaram, 10% delas falaram bem, 90% falaram bobagem, porque são engenheiros de obras prontas. Engenheiro de obras prontas é a pior coisa que existe na área de segurança pública em qualquer lugar no Brasil. Quem tinha de ser ouvido era o agente penitenciário, que inclusive não entrou nem no conselho, que foi formado agora. O governo criou um conselho para resolver as questões do sistema prisional e não colocou o agente penitenciário nesse conselho. É um absurdo. Agora, deputados, vou perguntar para os dois. O deputado Lincoln é do PRB, um partido da base do governo. O deputado Edmilson, do PSOL, um partido da oposição. Qual é o clima aqui na Câmara para aprovar essa mudança? Olha, eu não vejo por que não aprovar. Mas o deputado Lincoln tocou no ponto, na ferida. Tem uma dificuldade, às vezes é uma economia burra, uma dificuldade de entender que o sistema já existe, só que ele está caótico. Por quê? Porque as pessoas estão recebendo o salário, mas estão trabalhando sem preparo. Então, o que nós queremos? Organizar, estabelecer um caráter mais profissional para a categoria. Dá a ela condições de trabalho. Dá a ela o poder de polícia. Então, alguém aqui pode, qualquer cidadão, seja jornalista, pedreiro, Gari, pode deixar de reconhecer, quando se fala em sistema de segurança, lembra de quê? Para a defesa da soberania, vai lembrar das forças armadas. Mas a segurança dentro do território, em cada estado, em cada cidade, vai lembrar de quê? Vai lembrar da polícia federal, da polícia rodoviária federal, e vai lembrar de agentes de trânsito, vai lembrar da polícia militar, de cada estado, da polícia civil. É isso? E quem toma conta das penitenciárias, do sistema prisional, o número chega a 110 mil trabalhadores. Não são da área de segurança? São de que área? Eu diria, eles são da área da segurança, são da área da assistência social, são da área da educação. Porque se é um truculento, vai aumentar o ódio, o conflito, as rebeliões, e ele vai acabar sendo vítima disso. Por isso, há de se preparar. Eu nunca apanhei de palmatória, mas todo mundo sabe que no Brasil se usou muito isso. Hoje, o educador não faz mais isso. Eu tomei muito bolo com a Hélia. Tu tomaste bolo, não é isso? Então, mas por quê? A ciência pedagógica avançou, então, as pessoas vão dominando, as pessoas hoje têm uma formação pedagógica, e para atuar na educação. Então, todas as profissões exigem, eventualmente, tem jornalistas de grande relevo que não cursaram, até porque não existiam os cursos à altura de jornalismo, mas há um dos projetos aqui, e diz o seguinte, o jornalista é cobrado dele a ética profissional, ele não pode deixar... As faculdades de comunicação ministram a matéria de ética, filosofia... se você faz uma matéria sobre esse tema aqui, eu não vou conseguir fazer, porque a minha forma de escrever é uma forma acadêmica, eu sou professor... Aí nós vamos ter uma dificuldade, você não vai fazer algo curto, conciso, porque você tem formação para isso. E não, como é que você atua dentro de uma penitenciária? Como é que você sabe o drama de um preso ali? o mínimo de base da psicologia aplicada ao sistema prisional, as relações pedagógicas. Então, essa formação humanística, a base legal e as técnicas também de segurança, já que ele vai ser considerado um trabalhador da área da segurança, uma polícia judiciária. É simples, judiciária? É verdade. Agora, tem um tema, Daniela, se você permite, que o Nicol fala política de Estado e lembrar que o Ministério da Justiça hoje é o Ministério da Justiça e da Segurança, é de fundamental aproveitar esse momento também para avançar para um debate que a Dilma propôs e não conseguiu avançar, até porque veio o impeachment, mas não sei se não tinha clima, mas que é pensar o Sistema Único de Segurança Nacional. Significa que o governo federal vai interferir na ação da polícia do Estado? Não. Mas é para trabalhar articulado, de forma solidária, a cooperação interinstitucional. Não adianta pedir força nacional na hora que as penitenciárias estão tomadas pelo crime. Mas é paliativo. É, mas é paliativo. O senhor concorso, deputado Língua Falta, é articulação aí entre esses entes, União, Estados e Municípios, porque a segurança pública é um tema multidisciplinar. Olha, passou pelo governo Sarney, passou pelo governo Collor, pelo governo Itamar, pelo governo Lula, pelo governo Dilma, e agora estoura em Michel Temer, que faz uma ação paliativa, mas que não entra da maneira devida que deveria entrar. Aquietou, aquietou. A comoção nacional parou? Parou. Parou também qualquer atividade governamental para que mudança aconteça. Vamos esperar o próximo momento de caos. Vamos esperar o próximo momento para termos um paliativo, porque não é política de Estado, e eles nem entendem o que é isso. Não existe nenhuma estatística única do número de presos e o número de pessoas que estão em prisão provisória. Nós temos um sério problema. Também uma falta de articulação, parece, também entre executivo e judiciário. Nós temos um sério problema. 650 mil, aproximadamente, mais ou menos, é a quarta população carcerária do mundo, se a gente pode colocar dessa maneira. E temos aqui uma média de 35% a 40% de preso provisório. Como é que o preso provisório vai poder trabalhar? Ele vai ficar ocioso e vai ficar, às vezes, na maior parte das vezes, à mercê daqueles que já estão lá, que já são profissionais da área e que vão cooptar essas pessoas para o lado deles, senão o outro lado do crime vai cooptá-los. Depende disso, a sobrevivência dele dentro da penitenciária. Ele não consegue nada. E outro detalhe, nós temos penitenciárias com as portas abertas, as portas das cadeias abertas. Aí você vai ver, desculpe a palavra, eu vou falar rasgado, bacanal lá dentro, reuniões de bebida, de drogas. E o que, às vezes, o agente penitenciário tem que fazer? Fica lá em cima, sobre as muralhas, vendo as coisas, porque não há uma política em cima disso. E os caras telefonando, telefonando na boa, queimando fumo, cheirando cocaína. É um negócio horroroso. E se brutalizando, ou seja, o Estado está brutalizando essas pessoas mais ainda. A culpa dessas pessoas estarem sendo mais brutalizadas ainda, ah, mas eles já vieram ruins para lá. E se tornarão piores ainda. O Estado ajuda na brutalização dessas pessoas. Posso dialogar, Daniel? Sim, claro. Manchetes da semana. Um rapaz disse, vou processar o Estado, porque fiquei preso muitos meses, fui violentado sexualmente, eles hoje termos estuprado, contraí o HIV, hoje tem AIDS, e não tinha cometido nenhum crime. Estava em prisão provisória. Estava em prisão provisória. Sem assistência jurídica. Aí a Defensoria Pública é deficitária na maioria dos estados. Ele teve sorte até de não morrer lá dentro. Ou teve até uma sorte de não ter se envolvido com uma das facções, porque a facção impõe. Eu visitei Barreirinha, Barreirinha, no Maranhão? Onde se cortava pescoço. Melhorou muito. Mas você viu a situação de conflito. E às vezes é imposto também aos familiares que se trabalham aqui fora para esses grupos. Não, a facção, Daniela, ela diz assim, vem cá, tu estás conosco ou não está? O cara bateu uma carteira e foi preso e foi colocado junto com o chefe do crime, do narcotráfico. Ele vai dizer que não está? A partir dali, ele está. E aí ele passa a cumprir tarefas, ele vira a laranja para ações, para o preparo de uma ação, para cavar um túnel, para preparar uma fuga, uma rebelião, para fazer um protesto, para dizer que a comida está ruim, quando ela pode estar mesmo ou pode não estar, pode ser um movimento político, porque as facções são partidos armados, são estados paralelos que afrontam que afrontam o Estado oficial, legal, daí, qual é a sensibilidade possível? Se, quer ver um tema importante, nós aprovamos, da senadora Ângela Portela, esta semana, a sua colega, é parente do deputado, é Portela, que é uma lei em que o SUS inclui de forma, ainda na primeira fase da infância, o diagnóstico sobre problemas psicológicos ou psiquiátricos. Então, em termos psicológicos, não é doença, não é anormal alguém que tem alguma classificação dentro do espectro do autismo. Mas, se não houver um diagnóstico, haverá prejuízo para o seu desenvolvimento. Então, ser autista permite que você possa ser um grande pianista, um grande cantor, um grande matemático, aliás, grandes cientistas são autistas, o Einstein era autista. Diga-se passar dia 2 de abril foi o dia do... O orgulho é autista. Mas, vê bem, quem é que pode detectar isso? Ou é médico, psicólogo, ou o professor que recebeu aquela criança? ele vai perceber a dificuldade de concentração em alguma coisa? Ele vai perceber que aquela criança está se automutilando? Se ele não tem preparo, ele não fará o diagnóstico e o prejuízo será irreversível. Quem pode diagnosticar a situação dentro da penitenciária, ter sensibilidade para chegar com serviço social, dizer, olha, eu acho que aqui a gente tem que ser assinçado, aqui deve haver uma atenção maior, esse cidadão aí me passa muita segurança, ele não cometeu esse crime. Quanta injustiça nós teríamos evitado. Se tivéssemos profissionais, já ocorre com abnegação, mas se tivéssemos uma política nacional de Estado com respeito à autonomia dos Estados, das unidades federativas, mas considerando essa articulação nacional, que respeite a atividade do profissional. Nosso tempo está chegando no fim, eu vou dar 30 segundos para o deputado Lincoln Portela fazer o encerramento dele e falar para a gente uma pergunta que acabou ficando para trás sobre o apoio do governo nessa proposta e o encaminhamento aqui na Câmara. Bem, eu estive unido, como eu disse, com o ministro Osmar Serralho e ele se mostrou extremamente interessado nisso. Outros governos já tiveram, já se interessaram também, mas eu penso que agora é a hora de resolvermos essa questão. A aprovação da PEC 308, temos uma PEC também no Senado, que é a PEC 14, que é o fato de inserirmos os agentes penitenciários no artigo 144 da Constituição. Eles são polícia de fato, mas não são polícia de direito. Temos que resolver isso. Espero que o governo esteja sensível. Deputados, obrigado pela participação. Muito obrigado. Chegamos ao fim dessa edição do Câmara Debate. Conversei sobre o sistema carcerário com os deputados Lincoln Portela do PRB de Minas Gerais e Edmilson Rodrigues do PSOL do Pará. Você pode rever essa e outras edições na nossa página na internet ou no YouTube. Até mais. Até mais.